Música Oi amigos e amigas, o ano se passou, o ano não foi tão bom, mas a esperança é a última que morre. Vamos acreditar no ano melhor, vamos pensar em nós mesmos também, um pouco que você faça mais, já ajuda, não só você, sua família, como o país também. E que Deus nos dê um ano realmente muito melhor, um ano maravilhoso, 2016, melhor ainda, derramamento de paz, saúde, felicidade, e é lógico, evidente que depende muito mais de nós. Música 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 Música